O maquinista de Percy descarregou a correspondência, mas Percy ainda pensava no que James disse. Olá, Percy! Oh! Oi, Stephen! Eu achei que fosse o Expresso Fantasma. Expresso Fantasma? O que é isso? É uma locomotiva fantasma que vaga pelo castelo, trepidando pelos trilhos e com seu apito fantasmagórico. Mas fantasmas são coisas que não existem, Percy. Nunca vi nem ouvi trilhos trepidantes em minha vida toda. Oh! Eu não vejo a hora de contar isso para o James. Então, James chegou. Ele foi entregar carvão para as lareiras dos grandes castelos. Já viu o Expresso Fantasma, Percy? Eu não acredito nessa história, James. O Stephen disse que não tem nenhum fantasma no castelo e ele sabe disso. Isso deixou James muito zangado. É aí que se engana. Eu vi o Expresso Fantasma hoje mesmo. Ele estava vagando pelos trilhos do castelo. E aí? Tchau, tchau.